O Daniel tem uma empresa que transforma contêineres marítimos em casas, escritórios, lojas. Ele precisava mostrar isso na rede social de forma atrativa. A gente quis aperfeiçoar as imagens, os anúncios, a descrição dos anúncios, para que ficasse mais claro, uma imagem mais atrativa, bonita, mostrando realmente o nosso serviço com imagens reais. Ele contratou o serviço do Mark, que é Social Media. Social Media é o profissional que trabalha conteúdo para a rede social. Ele sugeriu que o Daniel passasse a compartilhar o dia a dia da empresa. O cotidiano, ele vende mais facilmente intimidade, confiança, transparência e a gente compra de quem a gente confia. A rede social, muito comercial, não funciona. O Social Media, ele precisa trazer vida para a rede social. Ele precisa trazer um conteúdo que gere conexão, que gere engajamento. E não somente um design bonito, uma apresentação bonita do produto ou do serviço. O nosso papel fundamental é trazer uma história por trás daquele produto ou por trás daquele serviço que traga mais conexão e mais interesse do público para o produto ou serviço. Quando a gente vê no Instagram esses vídeos interessantes, engraçados, curiosos, pode ter certeza que quem elaborou aquela ideia foi um social media. A pessoa antenada por trás do balcão virtual de vendas. Hoje, eu posso dizer que músicas têm bombado muito na internet. Porém, nem todas as marcas, elas podem usufruir dessa música. E aí é onde entra a criatividade do social media para ele conseguir compreender em que momento ou em que ocasião pode-se colocar humor, pode-se colocar algo engraçado, pode-se colocar uma musiquinha, pode-se colocar uma animação, um vídeo. Então ele é o especialista que vai trazer essa visão para o empresário. Mas não adianta só uma vitrine bonita na rede social. Toda empresa quer resultados. O social media é responsável por pegar a pessoa que está ali na rua, entre aspas, ou seja, navegando na rede social ali e tudo mais, e trazer ele para dentro. Então a gente faz o quê? A captação da atenção do cliente. Ele entrou dentro da casa, que é dentro da loja ali, do Instagram e tudo mais, O nosso conteúdo, ele vai atrair e ele vai converter. A partir do momento que converteu, a equipe de venda já está com a faca e o queijo na mão. É só finalizar a venda. A gente está cercado de propagandas o tempo todo. As mais comuns são essas aqui, os panfletos são entregues. Para quem está interessado nesse produto e para quem não está. O desafio do social media na internet é entregar o panfleto para o cliente certo. Para isso, eles fazem o que chamam de tráfego pago. Quando o empresário paga para aquele anúncio chegar na pessoa que está interessada no produto dele. Eu acho que todo mundo já teve uma experiência de conversar sobre algo, pesquisar sobre algo na internet. E quando abriu uma rede social, aquela coisa estava lá. Acho que todo mundo já passou por isso. Na verdade, o papel do tráfego pago é exatamente esse. Captar pessoas que já estão falando, conversando ou pesquisando sobre alguma coisa e mostrar um anúncio para esse tipo de pessoa. A grande vantagem do digital, em relação ao offline, que é o panfleto, o outdoor e por aí vai, é que o digital vai atrás de pessoas segmentadas. Quero donos de pequenas empresas que vão para fora do Brasil com frequência e que gostam de cachorro. Eu consigo encontrar esse público. O papel do tráfego pago é esse. Encontrar o cliente certo na hora certa.